Tato Franzé, o senhor fez um pronunciamento agora há pouco na Assembleia questionando a falta de drenagem na capital e o risco de vida que a população de Terezina corre com esse grande volume de chuva nesses dias. Essa falta de drenagem, eu falei isso no ano passado, quando eu pedi para o prefeito fazer algumas ações que pudessem amenizar o sofrimento dos terezinenses a cada chuva que acontece. O que eu falei hoje foi um pedido, uma solicitação emergencial do prefeito para fazer um trabalho nos bueiros e nas galerias que existem em Terezina, porque o que nós temos aí são recursos garantidos em conta de galerias que ele não fez. Isso ele vai explicar para a história. O que nós queremos é que ele tome a responsabilidade de gestor dessa cidade e evite que nós tenhamos nos próximos dias, por conta da possibilidade de chuvas com maior intensidade, de ver crianças dentro de carro, crianças dentro de escolas, velhas senhoras idosas, senhores idosos dentro de carro correndo risco de vida, tendo seus carros carregados pela situação das enchentes, onde até mesmo com tênis eram carregados como se fosse papelão. Claro que a chuva está sendo intensa, mas é mais claro ainda que Terezina não tem drenagem. E é isso que nós estamos pedindo, que o prefeito saia da sua comodidade e do seu discurso vazio de atacar parlamentares quando faz crítica e coloque suas equipes urgentemente para fazer a manutenção das galerias e dos bueiros, para a gente não ver Terezina novamente passar pela situação que passou ontem nas próximas chuvas que virão pelas previsões que nós temos da meteorologia.